Dois garotos que além da idade tem em comum o sonho de se tornar jogador profissional de futebol e se inspiram em grandes nomes do esporte. Cristiano Ronaldo, muito esforço, mestre, talento, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. O Davi Luiz desde muito cedo encontrou dentro de casa incentivo para seguir correndo atrás do seu sonho. Vai fazer bastante tempo que eu estou treinando aqui, eu comecei a jogar bola dentro de casa, meu pai me fumava. Teve um dia que ele foi no poço ali, que o homem falou onde tinha uma escolinha. Aí nós veio para cá, meu pai conversou com ele para ver se dava para me matricular. Os dois meninos têm apenas 10 anos de idade e foram aprovados para fazerem testes para as categorias de base do Goiás. Após passarem por uma peneira com 800 jogadores, realizada em São José do Xingu. Agora, esse é o momento de abraçar essa grande oportunidade. Estou ansioso, estudo agora, treino firme, para, se Deus quiser, a gente fazer esse teste aí e dar certo. Para Davi, a aprovação no teste também é uma chance de oferecer um futuro diferente para a família. É jogar profissionalmente, suscitar minha família e conseguir jogar profissionalmente num time grande. O treinador Paulo Henrique explica que além do potencial para o esporte, a disciplina é uma característica presente nos jogadores. Tanto o Luquinhas quanto o Davi, quanto outros jogadores que nós temos aqui na escolinha, vêm se mostrando com certo potencial, né? Não só um potencial de momento, mas assim a gente vê que eles têm chance de crescer no esporte, né? O Luquinhas e o Davi são dois meninos bem disciplinados, bem educados. Tanto é que o Davi e o Luquinhas nunca tiveram divergências no treino, tanto é que agora estão colhendo os frutos, na verdade, né? Agora estão tendo uma oportunidade no Goiás, tanto o Lucas quanto o Davi. E a gente tem uma expectativa muito boa, né? Pelo fato de que potencial tanto de momento como de evolução, né? O professor Bernardo foi quem avaliou ele na Copa de São José do Xingu agora há pouco tempo. Já entrou em contato com a gente essa semana, falando que estão precisando dos dois meninos lá. Então, assim, tem tudo para dar certo, né? Então, tem tudo para dar certo. O pai de Davi relembra que em alguns momentos de dificuldades, não tinha dinheiro para pagar a mensalidade da escolinha, mas recebeu o apoio do treinador, o que possibilitou que o filho seguisse nos treinos. Até falei de tirar da escolinha e ele nunca tinha. Enquanto isso, não se preocupe, deixou o rapaz treinando aí, que ele viu, ele viu e conseguiu enxergar, além de mim, né? Com o atleta que ele foi, ex-jogador de grandes clubes do Brasil, da seleção brasileira, inclusive. Conseguiu enxergar um futuro nele e falou, deixa o meu treinar, que vai dar certo. E com isso, vem aparecendo as competições, né? São José do Xingu, que inclusive são três competições lá, três copinhas, onde a categoria do nosso garotinho, juntamente com o Luquinhas, foram campeões lá, três vezes, né? Tris campeões, outra vez em querência. Recentemente, anteontem, em Porto Alegre, um campeonatozinho lá, foram campeões também. Ou seja, estão com espírito de campeões, né? Gana, de títulos. Isso me motiva, é onde parece que, poxa, a ficha não está caindo. Isso é verdade. Ele está hoje, foi avaliado no meio de quase 800 atletas em São José do Xingu. Ele, um coleguinho de clube, mais um outro, três atletas somente foram aprovados. E hoje está tendo essa oportunidade de se apresentar nos grandes clubes do país, que é Goiás, né? Clube Revelação, que revela muitos atletas. E estou aqui com a voz embargada, peço desculpas a vocês, que... E as condições financeiras não ajudam muito, mas com a fé em Deus, com a ajuda de um, de outro, a gente vai longe, a gente vai conseguir. Deus abençoe que ele vai ser aprovado. Para representar com freia o Brasil, quem sabe o mundo.